Olha o que é melhor. Não tem nenhum. Tem nenhum. É diferente, meu amigo. Depois, neném. Hã? Hã? Meu Deus do céu, eu falei, amor? Tem dois? Eu falei, amor. Tem certeza, doutor? Tem. E ela tava dizendo. Tá nascendo. Que susto. Tá nascendo. Tá nascendo. Tá nascendo não, querida. É dois neném, querida. Olha o meu Deus do céu. Respira fundo. Tu tem gênio na família, David? Tá bom. A mamãe tá muito feliz. Passa a mãozinha assim na cabeça da mãe, dá um beijinho na cabeça da mãe. Ela tava dizendo, eu acho que é gênios, ela ainda tava dizendo. Olha lá, ó. É. 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 Calma, mãe. Calma. Meu Deus. Calma. É dois também, filha. Um. Dois, né? Dois. Muito legal. Marca, creche. Vai cuidar. Mamãe, ela vai ajudar a cuidar. Eu sabia que era dois. Bom, então, vamos começar o exame. Mamãe, essa é menina ou menina, doutor? Mamãe, essa é a menina. É. Vamos fazer o exame. Mãe, essa é a menina. Mãe, essa é a menina. Mãe, essa é a menina, mãe. Ela vai com gestacionar só. Ela é muito adulta, sabe? Porque é ela sozinha, né? O que é isso? A gente vai ter dois pra te fazer companhia aqui. Ah, que fofinho. Fofinho, não é? É três. Calma, Priscila. Você agita assim. Mãe, calma. Mãe, calma, mãe. Passa a mão aqui na cabecinha da mãe aqui, ó. Tá, mamãe? Rebeca, aqui, ó. Passa a mão na cabecinha da mãe aqui, ó. Aqui, ó. Eu sabia que era dor, porque a barriga tá muito grande. Ai, meu Deus. Aqui a gente vê, então. Essa é a imagem aqui do menino. Calma, mãe, calma. É dois meninos, amor. Dois? Dois meninos? Uma menina ou uma menina? Do outro lado e o outro. Ele vem assim. Vai cuspir mais. Tá vendo ali? Escuta, ó. O pintinho dele, ó. O pintinho ali um. E aqui, do outro lado. O pintinho do outro lado. Pode sair? Pode sair, tá? Dois pintudinhos. Pode sair? Pode sair? Vamos começar a fazer as medidas do seu menino. Tá mais tranquilo? É que o primeiro não deu pra ver. Pode sair, tá? Pode sair, tá? Pode sair, tá? Não tem nenhum. Não tem nenhum. É diferente, mãe. Dois meninos. Hã? Hã? Meu Deus do céu, eu falei, amor? Tem dois? Eu falei, amor? Tem certeza, doutor? Eu não tenho. Ah, meu Deus do céu. E ela tava dizendo. Tá nascendo. Que susto, meu Deus do céu. Tá nascendo. Tá nascendo. Tá nascendo. Tá nascendo. E ela tá muito feliz. Não sei se você faz desespero. Faz a mãozinha assim na cabeça da mãe. Dá um beijinho na cabeça da mãe. Isso é caro, amor? Ela tava dizendo. Eu acho que é gênio. Ela ainda tava dizendo. Olha lá, ó. Meu Deus. É dois neném, filha. É. Dois, neném? Dois. Muito legal. A creche. Mamãe, ela vai ajudar. Eu sabia que era dois. Bom, então, vamos começar o exame. É menino ou menina, doutor? E agora que nós estamos começando, vamos fazer o exame. Porque ela sozinha, né? Você vai ter dois pra te fazer companhia, filha. Ah, que fofinho. Pelo que tá parecendo aqui, ó. Igreja. Nossa, aqui no que tem. Sim. E a gente tem o que tem. Ah, dois. Calma, Priscila. Calma, mãe. Não se agita assim. Calma, mãe. Calma. Mãe, calma, mãe. Passa a mão aqui na cabecinha da mãe, aqui, ó. Calma, mãe. Rebeca, aqui, ó. Passa a mão na cabecinha da mãe, aqui, ó. Aqui, ó. Eu sabia que era dor, porque a barriga tá muito grande. Ai, meu Deus. Aqui a gente vê, então, ó. Essa imagem aqui do menino. Calma, mãe. Calma. Ai, dois meninos, amor. Doutor? Doutor? Doutor menino. Aí, no outro lado, aqui, no outro. E assim. Agora, ó, agora, tá aqui, ó. Tá vendo ali? Escuta, ó, o pintinho dele, ó. Ó, o pintinho ali, ó. E aqui, do outro lado. Pode sair? Pode sair, pai. Dois por tudinho. Pode sair? Muito bem. Pode sair, pai. Vamos começar a fazer as medidas do menino. Vamos. Tá mais tranquilo? É que o primeiro não deu pra ver. É que o primeiro não deu pra ver.